Dominando de ponta a ponta e eu falo mais um pouco É a melhor que tá tendo, essa é a ritmo Mato Grosso Todo mundo sabe, tu é mentiroso Só postar status usando roupa dos outros Mente pra caralho, pra ter engajamento Pega dinheiro emprestado, não paga, fica devendo E quer tá na mídia, banca nas mulher Vou dizer a verdade, vou dizer o que tu é Aê Kevin Maia, cê conhece o trouxa pra mulher? É um trouxa pra mulher, trouxa pra mulher Pega até o isquefiado, no final ninguém te quer É um trouxa pra mulher, trouxa pra mulher Botado, rolê, chapado, sem dinheiro e de afé É um trouxa pra mulher, trouxa pra mulher Pega até o isquefiado, no final ninguém te quer É um trouxa pra mulher, trouxa pra mulher Botado, rolê, chapado, sem dinheiro e de afé Mas esse é o Kevin Maia, cê kê 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 Todo mundo sabe, tu é mentiroso Só postar status usando roupa dos outros Mente pra caralho, empateia engajamento Pega dinheiro emprestado, não paga, fica devendo E quer tá na mídia, banca nas mulher Vou dizer a verdade, vou dizer o que tu é É um trouxa pra mulher, trouxa pra mulher Pega até o risco fiado, no final ninguém te quer É um trouxa pra mulher, trouxa pra mulher Volta do rolê chapado, sem dinheiro e diafé É um trouxa pra mulher, trouxa pra mulher Pega até o risco fiado, no final ninguém te quer É um trouxa pra mulher, trouxa pra mulher Botado rolo e chapado, sem dinheiro e diafé Mas esse é o Kevin Maia, esse é o Kevin Maia Caralho, só lança braba, vai trocar Caralho, só lança braba Kevin Maia, esse é o Kevin Maia Só lança braba, só lança braba Só lança braba, braba, braba Caralho, só lança braba